A gente muda de assunto agora para falar sobre indústria, sobre emprego, gente, porque a indústria de Mato Grosso do Sul gerou mais de 9.500 vagas de emprego de janeiro a julho deste ano. Aqui em Três Lagoas, o setor industrial também registrou saldo positivo na geração de empregos neste período, com 615 novas vagas de empregos geradas com carteira assinada. Acompanhe a reportagem. O setor industrial de Mato Grosso do Sul foi responsável pela abertura de 525 postos formais de trabalho em julho, resultado de 7.851 contratações e 7.326 demissões, conforme levantamento do radar industrial da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES. Já no acumulado de janeiro a julho, são 9.541 vagas abertas pela indústria, resultado de 60.641 contratações e 51.100 demissões, alcançando uma participação de 35% do total de vagas abertas no Estado no período indicado. O economista-chefe da FIEMES, Ezequiel Rezende, destaca as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de julho. No mês de julho, os ramos industriais da transformação, da construção, extrativo mineral e de serviços industriais de utilidade pública foram responsáveis pela abertura de 525 novos postos de trabalho. No ano, já são mais de 9.500 novas vagas, o que representa 35% de todo o emprego formal criado em Mato Grosso do Sul até o momento. E quando comparado com o mesmo intervalo do ano passado, verifica-se um crescimento de 7%, sendo o melhor resultado já registrado para o período pelo novo Caged na indústria estadual. Em relação às atividades, as maiores contribuições até aqui ficaram por conta das obras de infraestrutura, da fabricação de álcool e açúcar, das instalações e serviços especializados para construção, do abate de bovinos, da extração de minério de ferro, da construção de edifícios, da fabricação de celulose, do processamento do couro e da fabricação de brinquedos, que somados foram responsáveis por mais de 8.800 novos empregos até aqui no ano de 2023. Em relação aos municípios, constata-se que em 56 deles, as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a julho de 2023, proporcionando a abertura de 10.080 vagas. No geral, analisando as vagas de todos os setores, segundo dados do Caged, em julho, Ribas do Rio Pardo foi a cidade que mais contratou, até mesmo no setor industrial. Isso devido à construção da fábrica de celulose da Suzano. Três Lagoas ficou em segundo lugar entre as cidades que mais empregaram em julho, contabilizando as vagas de emprego com carteira assinada em todos os setores. Mas, ao analisar por segmentos, somente o setor industrial, o economista destaca as cidades que mais geraram empregos neste setor. Os maiores saltos foram observados em Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Aparecida do Tabuado, Costa Rica, Rio Brilhante, Bataiporã e Dourados. Esses 11 municípios somados foram responsáveis por quase 90% das vagas abertas pela indústria estadual até aqui. Com isso, a indústria encerrou o mês de julho com quase 152 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 106.800 na indústria de transformação, 33.400 na indústria da construção, 7.900 nos serviços industriais de utilidade pública e 3.800 na indústria extrativa mineral. Esse é o maior contingente já registrado para um único mês em toda a sede histórica do levantamento realizado pela Fiemes, contribuindo no último mês só com pagamento de salários aos trabalhadores da indústria estadual com a injeção de mais de 413 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. Os dados do Caged e do setor industrial da Fiemes podem ser comprovados diariamente na casa do trabalhador, pois muitas vagas de emprego para a indústria são oferecidas diariamente na casa do trabalhador de Três Lagoas. Segundo o diretor da casa do trabalhador, Jean Carlos, todos os dias tem vagas disponíveis para este setor na agência de empregos. Em média, 40 a 60 vagas só para este setor, tá? A média. Às vezes até supera e as expectativas são as melhores possíveis. Segundo o diretor, este é um setor que tem bastante procura. As vagas para o setor industrial atraem pessoas de várias regiões. Quase todo o Brasil, tá? Região Nordeste, região Norte, o Sudeste, realmente Três Lagoas está sendo aí bem visitada em todo o território nacional. Um dos problemas enfrentados para o preenchimento dessas vagas é a falta de mão de obra qualificada. Por esse motivo, a casa do trabalhador vai oferecer cursos de qualificação profissional para os trabalhadores. E pensando nisso, né, nós estamos aí trazendo esses cursos para poder suprir essa necessidade, essa demanda que nós estamos acompanhando não só de hoje, já faz tempo e as empresas sofrem com isso também. E o próprio empregador também sofre com isso.